Há 50 anos o Brasil recebia a visita de um santo que se apaixonou pelo nosso país a ponto de nos legar um tesouro inestimável em histórias, lembranças e mensagens para o nosso povo. É com muita alegria que neste ano de 2024 nós comemoramos o cinquentenário da vinda de São José Maria Escrivá ao Brasil e é claro que nós, editora Quadrante, não poderíamos deixar essa data passar. Além de todas as obras de São José Maria que são parte do nosso catálogo e que vocês já conhecem, nosso presente para os leitores neste cinquentenário é uma edição exclusiva do que eu acredito ser o relato mais preciso, mais amoroso da visita do padre ao Brasil. Não por acaso é o relato de uma pessoa que conviveu com São José Maria Escrivá, acompanhou de perto o tempo em que ele esteve por aqui e de quebra é um dos autores mais queridos do nosso público. O livro São José Maria Escrivá no Brasil do padre Francisco Fausto acaba de ganhar uma edição comemorativa em capa dura para você guardar para sempre, não apenas o relato do padre Fausto, mas as fotos do santo do cotidiano no nosso cotidiano. É importante dizer que essa edição é limitada, então se você ficou interessado, comenta Escrivá aqui embaixo para receber o link da pré-venda. E fica atento aqui no nosso perfil porque as comemorações do cinquentenário de São José Maria no Brasil acabaram de começar.